Olá a todos que estão matriculados na disciplina de contabilidade pública e gestão direcionada ao DETRAN, mas especificamente agora estamos trabalhando a disciplina de contabilidade nas organizações públicas. Nesse vídeo queremos destacar, eu e o professor João Morozini, o aspecto fundamental de orçamento. Então, no vídeo anterior nós definimos o que é lei orçamentária. E a lei orçamentária é esse instrumento que quantifica os números dentro de um ente público, dentro de uma organização durante o ano em curso. Ele estima o valor em que o ente público irá receber e o que ele vai fazer com esse recurso financeiro durante o ano em que ele irá administrar em todo esse processo. Mas a pergunta principal é, nós já fizemos orçamento, mas ele pode ser alterado? Sim, o orçamento pode ser alterado desde que haja justificativas, através de créditos adicionais que a própria lei contempla. E esses créditos adicionais são autorizações de despesas que não estão computadas dentro do orçamento ou, de certa forma, valores insuficientemente dotados dentro dessa lei do orçamento. Vamos imaginar que nós queríamos fazer uma determinada construção e dentro do nosso processo destinamos apenas um milhão de reais. Só que durante a execução desse processo como um todo, dessa obra, esse valor precisou suplementar. Não bastou um milhão, precisamos de mais recursos. Então, o orçamento pode ser alterado e pode ser, como nós dizemos, como a própria legislação contempla, ser suplementado. E aí, a Lei 4.320, no seu artigo 40, é que elenca quais são as possibilidades de alteração dentro desse orçamento. Os créditos adicionais, eles são muito utilizados em todos os órgãos da administração pública. E os créditos adicionais subdivisem-se em três. Os créditos adicionais suplementares são aqueles recursos destinados a um reforço de dotação. É aquela despesa que nós tínhamos uma ideia de ter um determinado valor e precisamos incrementar este valor. Os créditos especiais são aqueles que alteram o orçamento, mas colocando uma despesa ao qual anteriormente nós não tínhamos colocado ou projetado dentro desse orçamento. E os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, no caso de calamidade pública ou comoção. Claro que nenhuma das entidades ou órgãos gostaria de usar esses créditos extraordinários, mas eles existem. E as receitas? As receitas são divididas em receita orçamentária, que é aquela contemplada dentro do próprio orçamento. E ela se subdivide em dois grandes grupos, receitas correntes e receita de capital. Por exemplo, o IPTU é uma receita corrente, o IPVA, que o próprio Detran também ajuda a arrecadar ou fiscalizar em todo esse processo, é uma receita corrente. Agora, as operações de crédito, alienações de bens, essas já são receitas de capital. E existem também as receitas extraordinárias que podem ser contempladas dentro do orçamento. É aquela que não está, na realidade, intimamente ligada à realização do orçamento. Por exemplo, calções que são valores dados como garantia ou salários não reclamados. Imaginando que alguém recebeu um determinado valor e não reclamou esse salário, essa despesa automaticamente volta para o ente público, que lança isso como uma receita extraorçamentária. E as despesas? As despesas também são classificadas como despesas correntes, que são aquelas de custeio e que contribuem para a formação, que não contribuem, perdão, para a formação de um bem. Ou seja, são aquelas despesas com salário, luz, combustível, telefone, manutenção, entre outras. Agora, as despesas de capital, essas sim, contribuem para a formação de todo esse processo da aquisição, do enriquecimento da entidade. Por exemplo, aquisição de computadores, construções, aquisição de veículos, entre outros, isso são despesas que são classificadas como despesas de capital. As etapas das despesas dentro de todo esse processo da administração pública são o primeiro empenho, que é o ato emanato de uma autoridade competente e que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Quando nós requisitamos uma compra de um bem ou contratamos um serviço, automaticamente isso cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Quando o Estado recebe esse bem, quando ocorre o efetivo recebimento dessa mercadoria, desse veículo ou desse computador, é a etapa da despesa que se denomina de liquidação. E por último, o efetivo pagamento, que é a transferência financeira daí para o fornecedor sanando esta dívida. Então as etapas das despesas são três, empenho, liquidação e pagamento. Os restos a pagar em todo esse processo são as despesas que são empenhadas e não pagas até o final do exercício corrente. Isso então gera para o Estado uma obrigação de pagar essas dívidas no ano subsequente. O Tribunal de Contas pode questionar valores que sejam valores excessivos ou que não tenham suporte financeiro especificamente para honrar esses compromissos. Por isso que o gestor financeiro deve demonstrar no final de cada ano se há condições e a capacidade para pagamento dessas dívidas. É importante salientar que não se pode fazer mais despesas do que está autorizado no orçamento sem prévia autorização do Poder Legislativo. Então por isso que o orçamento é importante e ele é fundamental dentro de todo esse processo da gestão pública. Não se deve também gastar mais do que se arrecada, pois o gestor está sujeito às penalidades. Na realidade a Lei da Responsabilidade Fiscal coloca isso como uma regra de ouro. Nós não podemos gastar mais do que nós arrecadamos, porque haveria um desequilíbrio do orçamento e financeiramente também. E só para lembrarmos, o exercício financeiro na administração pública coincide com o ano civil, 1º de janeiro, 31 de dezembro. É importante salientar também que a contabilidade pública é o ponto-chave para se entender todos esses registros e essas oscilações e variações do patrimônio público. A contabilidade pública também é responsável por acompanhar a execução do orçamento. Então se a contabilidade não está em dia, se os registros não estão em dia, torna-se difícil esse acompanhamento de quanto estou recebendo e no que eu estou investindo os meus recursos financeiros. E mais, no que eu estou investindo os nossos recursos financeiros. A contabilidade pública também adota princípios e técnicas de registro, levantamento de inventários e de demonstrativos contáveis, que são fundamentais para essa boa gestão dentro de todo esse processo da administração pública. Eu coloquei um exemplo aqui para nós termos uma ideia. Supondo que um determinado ente público, um determinado Estado, ou quem sabe um município, tem uma previsão de arrecadação em torno de 220 milhões de reais. Quais sejam, de receitas correntes 200 e de capital 20. E vamos imaginar que neste ano aconteceu o seguinte, essa entidade arrecadou 210 milhões de receita corrente e 30 milhões de receita de capital. Na realidade ela arrecadou 20 milhões a mais do que tinha previsto. Isso é ótimo. E as despesas? Em linhas gerais, ela tinha fixado 180 milhões em despesas correntes e 40 milhões em despesas de capital. Tendo também, nesse caso, um equilíbrio no seu orçamento do valor previsto de 220 para uma despesa de 220. Mas quando foi executar o orçamento, ela gastou apenas 160 de receitas, perdão, de despesas correntes e gastou o valor de 40 milhões em despesas de capital. Ou seja, teve uma despesa de 200 milhões de reais. Na realidade, nós temos aí algo muito bom, porque nós arrecadamos 240 e gastamos apenas 200. Mas a contabilidade pública, ela, na realidade, olha o valor que nós orçamos e efetivamente o que nós realizamos. Por isso, esse próximo demonstrativo traz de forma bem clara e transparente o que aconteceu. O valor previsto era de 220, arrecadamos 240, tivemos então um superávit de 20 milhões. E na execução, na realidade, nós tínhamos também uma projeção de 220 de despesas e tivemos um gasto bem menor. Ou seja, tivemos um superávit geral, financeiro e orçamentário de 40 milhões de reais. Ocorreu, em todo esse processo, um superávit na execução do orçamento, ocorreu o excesso da arrecadação e ocorreu uma economia da execução orçamentária. Em linhas gerais, nós precisamos prezar exatamente por isso, fazendo com que os nossos entes, as organizações, tanto a administração direta e indireta, trabalhem mais ou menos nesses moldes. Trabalhando com superávit na execução do orçamento, trabalhando com uma arrecadação maior e uma economia sempre pautada na execução orçamentária coerente e que atenda da melhor maneira possível todo esse processo. Não podemos, de novo, deixar de lembrar que todo esse processo de administração, de transparência, deve ser levado a público nos meses de maio, setembro e fevereiro, conforme determina a Lei da Responsabilidade Fiscal. Em linhas gerais, sabemos que é um grande desafio para todos os gestores trabalharem com recursos e automaticamente despesas. É um desafio sempre contínuo, sempre constante, termos esse equilíbrio orçamentário e financeiro. Mas com capacidade, com gestão, com esse curso que vocês estão fazendo, com funcionários comprometidos e cada um de nós, dando a nossa parcela com certeza absoluta, conseguiremos sempre resultados positivos, atingindo a coletividade como um todo e proporcionando o bem-estar a toda essa coletividade, sim, que na realidade cada vez mais preza por um bom trabalho, principalmente na nossa área de gestão e recursos públicos e nós como funcionários estaduais que somos. Desejo sucesso a todos e que Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto